Meu Deus, tenha pena de mim Quantas noites de angústia Não consigo dormir Restou quase cego de amor Por alguém que não posso Ao seu lado seguir Sei que vai ser uma barra Não é fácil esquecer Quando tem coração Coração Talvez seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Talvez seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Meu Deus, sua lei não permite Cometer o pecado Mas não pude evitar São tantas tentações nesta vida Que a gente se emprega Ao prazer de pecar Por isso Eu lhe peço, meu Deus Só a força maior Poderá decidir Decidir Estou numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou numa encruzilhada